3, 6, 5... Boa noite, malta. Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui fala o vídeo do projeto Libertad. E hoje, estou aqui em direto, na página pública do Libertad, que é para fazer um pequeno vídeo a falar acerca da quarta dimensão e dos bostros de alimentos. Que é uma coisa que também é muito importante e muito interessante. Se estás no processo de criar um bostro de alimentos, se tens interesse nisso, se te revês nesse modelo, porque, sim, pode não ser para ti, pode não ser para todos. Deixamos só aqui abrir a página, que é para ver a vossa interação. Só um segundinho. Vamos falar acerca disso, que é uma coisa muito importante e muito útil, especificamente para sítios, terrenos que tenham o solo a precisar de uma regeneração, de uma vida nova, ok? Deixamos só então abrir aqui o vídeo. Vocês já devem estar aqui. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vou só abrir aqui e está feito. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham aqui em direto? Vou só fazer este vídeo aqui em direto. Hoje podem fazer perguntas que eu irei responder da melhor maneira possível num tempo limitado. Normalmente eu faço os lives de uma hora às sextas-feiras na comunidade Libertad. Vocês podem pedir para aderir aqui acima. Tem aqui de lado. Tem aqui sempre um botãozinho para pedir para aderir. Também podem visitar a escola Libertad. Temos lá cursos extensivos acerca disto. E vamos ter um curso acerca de bosques de alimentos em direto. Vocês ficam com as gravações vitalícias. Ok. Seguindo. Boa noite. Boa noite a todos. A quarta dimensão dos bosques de alimentos. Imagina que tu tens um terreno completamente vazio. Ou, aliás, está completamente inutilizado durante alguns anos. Muitas vezes, ou é um eucaliptal, que é uma realidade aqui em Portugal. Se tiveres um eucaliptal, tu podes adaptar esse eucaliptal em bosque de alimentos. No entanto, existe um processo. Não podemos simplesmente esperar colocar qualquer tipo de planta e qualquer tipo de árvore e qualquer tipo de vida lá, sem trabalhar o sol. Trabalhar o sol. Quando digo trabalhar o sol, não digo lavrar necessariamente. Ali digo colocar vida no sol. Colocar lá a microbiologia. Colocar vida. Que essa vida faça esse trabalho por nós. Para que aumentem as estruturas, as ligações entre a vida abaixo do sol, para descompactar o sol. No caso de ser um sol argiloso. Ou então, colocar a matéria orgânica. Matéria orgânica, digo, por exemplo, palhas, folhas da floresta. Matéria que já foi viva e agora está morta. Ok? Normalmente, o carbono. A parte do carbono em compostagem. E quando nós colocamos a matéria orgânica num solo arenoso, com mais areia, nós estamos a criar sítios, locais, habitais. Que é para a microbiologia conseguir assentar, conseguir usar para não ser lesiviada. Quer dizer que se nós adicionamos matéria orgânica nos solos arenosos, vamos estar a criar pedacinhos de espaços que a microbiologia pode inocular e pode se instalar lá. E começar então a fazer a regeneração. Quando chegamos ao momento de plantar depois de nós, nós podemos fazer, nós podemos acelerar esse processo. E a permacultura passa por isso. Passa por nós acelerarmos um processo natural. Mesmo observando, interagindo da maneira melhor possível, de uma maneira harmoniosa com a natureza, para que nós não tenhamos que destruir para conseguir consumir comida na nossa vida. Tudo isto para dizer que como é que funcionam os bostos e alimentos da quarta dimensão. Imagina que tens um solo completamente degradado. Mordo, pedra, barro puro. O que é que tu vais fazer? Vais abrir um buraco, às vezes nem sequer consegues abrir um buraco, e vais colocar qualquer planta lá e vais regar e esperar que fique tudo bem? Não. Existem processos. Existem plantas que descompactam o solo. Existem adubos verdes que, enquanto está a alimentar o solo, está a descompactar o solo e ainda está a dar comida. Como é o caso da nossa bela couve galega, que é uma couve prene, que podemos semear à vontade. Dá para dar alimentos a nós, aos animais, à microbiologia, descompacta o solo. É uma planta espetacular e é prene. Precisamos apenas de plantar uma vez. Dá para comer o grilo, dá para comer as florzinhas, dá para comer a folha. Dá para comer muito. É quase um alimento do apocalipse. Isso e os topinambos, os girassol batateiro. Nós temos que estar a produzir bastante disso. Para nós. Não é para vender. Mas nós podemos partilhar a semente. Agora, se vocês forem pensar num terreno completamente... Tinha um eucaliptal e levantaram os eucaliptos todos que é para começar a fazer um bosto de alimentos. Não é a maneira mais correta. De maneira nenhuma. Os eucaliptos podem servir para criar biomassa para o vosso sítio e melhorar o vosso solo. Primeiro que tudo. Depois. Imaginem que vocês têm esse cenário completamente limpo, completamente aberto. Vocês não podem colocar todos os tratos da agrofloresta ou do Baixo de Alimentos e de Estatamento. Porquê? Pensem lá. Porquê? Onde é que as trapadeiras vão trapar? Se não têm por onde trapar? Portanto, primeiro que tudo, existe um plano, uma cronologia para se fazer isto de uma maneira boa, de uma maneira sustentável, de uma maneira regenerativa e de uma maneira prática e eficiente. É por isso que o design e a permacultura é extremamente importante. É por isso que fazer consultoria e ir ao sítio. Nós fazemos estes trabalhos porque é importante servir as pessoas desta maneira. Poder ir ao sítio e poder dizer, olha, nesta fase do projeto, tu podes fazer isto ou não podes fazer aquilo. Então, Patrícia, como é que estás? Hello people, pela primeira vez que consegui ver um dos teus vídeos em direto. Queria uma opinião para um projeto que gostou de devolver em torres novas. Um Baixo de Alimentos Urbano. A minha pergunta, deixa-me ver, a minha pergunta é, e espero que não estar a fugir muito ao tópico, qual consideras a área mínima necessária para implementar um Baixo de Alimentos? Ok. Deixa-me então acabar o raciocínio que eu vou já explicar isso. Basicamente, na quarta dimensão do Baixo de Alimentos, que é o tempo, nós precisamos dar tempo, nós precisamos instalar árvores e plantas que vão servir de suporte para as nossas trepadeiras. E depois, e quais é que são essas plantas que vão servir de suporte para as trepadeiras? Têm que ser plantas resistentes a terras compactadas, argilosas, que sejam plantas fortes e robustas de crescimento rápido. Pioneiras, nomeadamente. Se possível, fixadoras de azoto. E de potássio. Ok? E de tantos outros nutrientes que estão tão importantes. Mas podemos fazer isso na parte da cobertura de solo. Eu fiz um projeto uma vez, em que eu fiz um projeto e uma implementação, em que nos caminhos nós pusemos todas as fixadoras de azoto. Enquanto que nas camas, nas linhas agroflustais, pusemos plantas de crescimento rápido para cortar para a biomassa. Quer dizer que nós estimulávamos, estávamos a nutrir o solo cada vez que tínhamos que cortar os caminhos. E cada vez que cortávamos as árvores de crescimento rápido, que estavam a servir de plantas de suporte, ou para suportar as trepadeiras, ou para cortar para a biomassa, sacrificiais, que é o nome delas. Nós estamos a acelerar um processo de compostagem e de regeneração. Estamos a acelerar esse processo ao máximo. Mas foi preciso fazer um design e uma consultoria para isso. Ok? Agora, respondendo aqui à Patrícia. Qual consideras a área mínima necessária para implementar um bosto de alimentos? Um metro quadrado. Não, estou a brincar, mas estou a falar sério. Uma agrofloresta... Eu fiz um vídeo e me falava disso ontem na Comunidade Liberta-te. Qual é a diferença entre bosto de alimentos e agrofloresta? As agroflorestas é que eu tenho um limite. Eu prefiro fazer agroflorestas a partir de mínimo um hectare, dois hectares. Porque uma agrofloresta está mais virada... Olá, Helena. Olá, Olivia. Boa noite. Está mais virada para a parte comercial. Quer dizer que tem de deixar espaço para haver uma colheita, possivelmente com máquinas. Ou passar de lá com máquinas para melhorar a colheita. Porque, à mão, chega um momento que ou tens muitas pessoas ou vais estragar muita fruta, porque literalmente são espaços grandes. Quer dizer que justifica em hectares, um hectare, dois hectares fazerem linhas, vamos dizer, convencionais com os extratos das agroflorestas. Que também podemos pôr na agrofloresta, que também já fiz projetos desses para clientes, em que aqui é agro-silva-silva-pastorícia. Em que, enquanto eu não estou a apanhar a fruta, ou seja o que for, que estão nas linhas agroflorestais que eu estou a vender, estou a produzir cereais nas entrelinhas, quando não preciso lá passar. Ou estou a produzir outro tipo de anuais. Ou, também, depois de colher, posso fazer um esquema, ok? Em que eu tenha os cereais a crescer. Antes, muito antes, claro que tem que ser bem pensado. Os cereais a crescer. Quando apanho os cereais, ponho lá os animais. Passam lá os animais que estrumam. Os animais saem de lá com aquilo limpinho e depois vamos lá nós com as máquinas passar por cima daquilo e para apanhar o resto da fruta. Ok? Claro que isto é um processo que nós temos que pensar quais é que são os próximos cereais que vamos lá pôr. Se calhar, se pusermos lá trigo de xerraceno já é bom para descompactar o solo. E as graminhas normalmente são boas para isso. É por isso que depois do nosso impacto negativo que foi passar lá com o trator, que acalcou aquilo, pômos lá uma cultura que nos vai regenerar, que nos vai descompactar o solo e que nos vai dar uma colheita também para nós podermos beneficiar disso. Tudo isto para dizer que o mínimo para um bosto de alimentos depende muito. Ok? Depende. Para que é que tu precisas do bosto de alimentos? Para te alimentar a ti? Para alimentar a ti e uma comunidade? Para vender? Queres um bosto de alimentos ou queres uma agrofloresta? Para perceber? Se pudeste responder aí, responde aí, ok? Eu sei que isto tem um bocado um delay, um lagzinho. Portanto, eu vou esperar aqui um bocadinho e vou continuar. Entretanto, vou concluir este live. Boa noite, José. Boa noite, Inês. Boa noite, Sara. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aí. Como estava a dizer, existe... E nós estamos a fazer agora um curso. Vamos lançar um curso em direto. Vai começar no 15 de agosto sobre bosques de alimentos. Vamos fazer um curso online em direto e ficam com as gravações posteriormente. Nós temos uma escola online, a Escola Libertad. Se vocês estiverem interessados nisso, podem também ver aqui acima. Que é muito bom porque está muito organizado de uma maneira que vocês, no final, já têm o know-how para começar a fazer o vosso próprio bosque de alimentos. E até vamos ter um módulo acerca de como levar isso para clientes, se vocês quiserem fazer. Como fazer um cater, fazer um design personalizado para uma pessoa que não seja vocês. Porque isto é uma parte difícil, foi uma curva de aprendizagem. Fazer design que não é realmente aquilo que a gente quer para nós, mas temos que o fazer daquela maneira, temos que encontrar uma solução porque o cliente quer daquela maneira. Porque as necessidades daquela pessoa não são as minhas. E vamos ter um módulo acerca disso também. É um projeto comunitário. Quantas pessoas têm que alimentar esse projeto comunitário? Tu precisas fazer essas contas. É por isso que os designs são tão importantes. Porque tu tens médias. Tens que estar sempre à espera de estares a flutuar. Porque estamos a falar de produção de comida. Não estamos a falar de máquinas. Estamos a falar de um ano. Pode chover muito e um ano pode chover pouco. Podes ter mais comida ou menos comida. Podes precisar de mais pessoas ou menos pessoas. Dependendo da quantidade de comida que lá estiverem, da quantidade de trabalho. Se tiveres lá muitas anuais em mistura com bosques de alimentos, tu vais precisar de ter mais input de mão de obra de pessoas desse projeto. Portanto, dependendo da quantidade de pessoas. Epá, assim, a primeira... Tu, com mil metros quadrados, já fazes um bom bosque de alimentos. Com três mil metros quadrados, fazes um bosque de alimentos. Assim mesmo, espetacular. Não sei dependendo de quantas pessoas são. Mas para uma família, assim, de quatro pessoas, mil, três mil metros quadrados, cinco mil metros quadrados, já fazes um bom bosque de alimentos. Ok? E pronto. Eu vou só concluir isto aqui num instante. Enquanto isso, Patrícia, se tiveres mais alguma pergunta, por favor. Ah, está aqui. Desculpa. São 25.717 habitantes da cidade. Ok. Ah, é para a cidade. Nós esperamos alimentar toda a gente. Ok. É para a cidade. Ok. Já percebi. Bem, e se precisavas de muito espaço para alimentar essa gente toda? Já. Mas, se tu conseguires fazer... Qual é que é o espaço que tu tens? Ok? Qual é a área a trabalhar? Porque nós podemos maximizar isso. Nós podemos trabalhar isso. E se até vires que faz sentido, até podemos colaborar nisso. Podemos te ajudar com os designs e com esse processo. Porque também já fizemos N bosques de alimentos. Portanto, nós podemos pelo menos dar-te o nosso input. Não quer dizer que sejamos melhores do que tu. Mas podemos ajudar-te pela experiência que a gente já tem tido. Se fizesse sentido para ti. Mas, sim. Como eu estava a dizer. Para uma família de... Se calhar de quatro pessoas, cinco pessoas. Se calhar mil metros quadrados. Mil metros quadrados já dá assim uma boa produção de comida. Ok? Mil, três mil metros quadrados. Cinco mil metros quadrados é muito bom. Ok? Já consegues ter muita comida. E até podes ter animais. Podes alimentar os animais. Que te vão dar ovos. Depende da dieta que tem. Se te comes carne. Se não comes carne. Ok? Se comes os ovos. Se precisas de um espaço para abelhas. Lá está. Um design para uma cultura é muito... Conjuga muitos temas. Como tu sabes. Génia. Gana Génia. Como é que tu estás? Epá. Só te conheci uma vez. Mas tenho muito saudades tuas. Curtiu, ué. Lembro perfeitamente das saladas que tu fizeste para nós. No evento presencial que nós tivemos aqui. Então. Ela está a dizer a Génia. Olá Pib. Boa noite. Que perfeito. Vamos comparar o eucaliptal aqui ao lado. Se tudo correr bem. E fazer mais permacultura. Mais uma vez. Design ajuda. Nós estamos aqui. Nós já trabalhamos. Agora há pouco tempo mesmo. A coisa de um ano e dois. Fizemos um eucaliptal. Que agora está lindíssimo. Eu adoro ver aqui. Ele já está a produzir tudo. A Patrícia diz. Ok. Então falamos se calhar em privado para conseguir continuar o vídeo. Eu vou acabar agora. Que eu também não quero prolongar muito o vídeo. Os lives normalmente eu faço na página da Comunidade Liberta. No grupo fechado. Portanto. Hoje fiz assim. Também gosto de dar um toque mais pessoal à coisa. Poder falar com vocês. Poder falar com a Malta. Poder responder perguntas. Normalmente faço isso mais lá dentro. E aqui faço mais vídeos que eu gravo. À medida que eu vou fazendo o meu dia. Portanto Malta. Um grande beijinho. Não se esqueçam de visitar a Escola Liberta. Vamos ter um curso de Bosques de Alimentos. E também temos serviços de consultoria. E design em permacultura. E implementação. E fazemos isso tudo. Ok. E se vocês precisarem da nossa ajuda. É só apitar. É só dizer. E vamos encontrar uma solução para vocês. Um grande grande abraço. Um grande beijinho. E não te esqueças que a liberdade. É teres a oportunidade de seres. E fazeres algo melhor. Melhor. Liberta-te. É. 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 Obrigado.